E tem coisa assim que vale pra pena expressar Mas se não acertar os cantinhos Não é fácil assim Quero bem, man Quem com falha o apoio no King Fica misto e pago esforça Se apontar o duvida Nega, nega, conta Estabana, anonimato, boa burrice, faça encorda Que a punça arranca, manca a targa Calor de minha mente E benefício, majeço Misti hoje anda pro evento, pro paranha caché Que está atormenta, porque é que o cibico Humana teme, aonde está na Guapu Ou aonde está na café Que é que é cá, tem noção de civil Estudar-lhe, ensinca as forças Nha ideologia e dobro de cabral O Obim, o que é Obim, nha lugar Nha tomada, é que não te bota dicas Lá que é ta pegá-lhe, reciclá-lhe Não deixe-lhes que eu falo em Mápolis Aliás, é que a fala me pensa Faça rap, suma-me o capulí Faça buvida, é uma bifã que eu tenta Se nerva, minha pulse, não me sacra, ninguém cá na minha cabeça Pelo que a metade do mundo, o malek Nha com sabendo minha conversa Sobrevivente, se ca subi, cataria Si cabubau, cancá na referiu Boa ignorância, canabala Nha rotina Sobrevivente, se ca subi, cataria Si cabubau, cancá na referiu Boa ignorância, canabala Nha rotina Oiei Que? 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 Quatro anos de aprendizado Tem que falar com uma gana controla o mercado E contra hip hop ou com a vinheta de baixo Gana papia de milha e pabiancó é importância Bunda ou frango é assunto de relevância E que se grita mais niggas tem experiência Bostando a escassejamento e elega abundância E que fó, dizem só, cunha bro Referência de niggas tá bem ensaio na minha gão Toma! Não há disputa de que ele cundria não planta Como a vidashit,UD unemployment e ela fez Quando você GTA 3応pou Gana Mas do papel e cumprir Se o cumprir vem les pessoas Para a forma torta de que ele vai liderar Você acha que o cumprir em quem haha Mas do papel e cumprir Se que ele vai trazer Quando o trabalho vem às倍 Agora sempre vemрастar Eu amo! Eu amo! That's the end of the song.